Senhoras e senhores, boa noite. No nosso primeiro encontro, eu mostrei, tentei mostrar, como é difícil encaixar em Platão a ética como ética geral, o dever ser como um operador modal fraco. Nós vimos tanto Platão, o monista da doutrina não escrita, do filebo, dos diálogos da velhice, como também no patrão dualista. Em ambos, é muito difícil encaixar a eticidade. Isso um autor que, sabidamente, se interessava muito mais pela ética e pela política do que por filosofia da natureza ou metafísica. O que Platão queria fazer mesmo, objeto das discussões, dos diálogos, é, na esmagadora maioria dos casos, um conteúdo ético-político. E, apesar disso, é muito difícil enquadrar a eticidade dentro do sistema platônico. Na semana passada, nós fizemos a mesma coisa com os três princípios básicos de toda e qualquer metafísica nos últimos, pelo menos, mil anos. Ou se a gente quiser pegar um pouquinho mais fraco nos últimos, desde o começo. Os três primeiros princípios são o princípio da entidade, o princípio da não-contradição e o princípio da causalidade ou da razão suficiente. Eu, na aula passada, mostrei como é difícil encaixar uma eticidade com esses três princípios. E, pelo contrário, mostrei que, ao examinar com cuidado esses três princípios, nós vamos ter que transformá-los e, aí, aparece a eticidade, só que os três princípios têm que ser reformulados, ou seja, nós temos que tirá-los da formulação tradicional, que é essa que a gente aprende geralmente, e botar numa formulação diferente, nova. Mudar o quê? Mudar o operador modal. Os três princípios, na literatura filosófica, eles têm operadores fortes. O princípio de não-contradição, o mais clássico, em Aristóteles, tem o operador adunaton. É impossível predicar e não predicar o mesmo predicado, do mesmo sujeito, sob o mesmo aspecto. É impossível, adunaton. Eu, na aula passada, mostrei que não está correto. O princípio formulado, assim como Aristóteles formulou, não está correto porque vem um gaiato e escreve no papel, no computador, ele está e não está assentado ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto. Dá para escrever. O papel, a tinta, aceitam isso. O computador aceita uma contradição, assim como a vida aceita contradições. Só que aí, claro que virá imediatamente alguém e vai dizer, olha, espera, não é assim. Não dá para fazer isso. Não se deve fazer contradições. Então, o que o princípio diz, não é que a contradição seja impossível. Ela não é impossível. Ela existe no dia a dia. E se alguém duvida, a gente pega o papel e faz a contradição. P, E, não P. Isso é uma contradição. Escreve um P simplesinho, o E, que é aquele V invertido, e não P ao lado, o outro lado. Isso aí dá para escrever? Dá. Mas então não é impossível. Não, não é impossível. Não se deve fazer contradições. Com isso, nós fizemos duas coisas. Nós, por um lado, estamos fazendo uma justificação da ética geral. Ou seja, aquilo que, por exemplo, Aple e Rabumas, tanto lutam, aquilo que Tuganhat a vida inteira perseguiu, e tudo bem. E parece que está chegando e nunca consegue chegar. Eu proponho fazer e vi a princípio de não-contradução. E bem fácil. E curtinho. Aple e Rabumas fazem o quê? Eles vão dizer que no discurso sem violência não se deve fazer isso e aquilo. e eles fazem sempre o pressuposto de discurso sem violência. O que provocou, aqui no Instituto Goethe, e o Álvaro estava presente, que um gaiate se levantou e disse para a professora Rabumas, aqui em Porto Alegre, não dá para pressupor o ambiente de não-violência. E como é que é, então? Como é que fica a ética? Então, nós não teremos jamais ética. E o Rabumas ficou perplexo porque aí alguém diz não, não deve haver violência. Só que o Rabumas pressupõe que não haja violência. Inclusive, quando ele diz que ele está fazendo a fundamentação da ética por uma contradição performativa, aquele que nega a eticidade está negando ao mesmo tempo o espaço do discurso sem violência, quando ele faz a contradição performativa, ele de novo está pressupondo aquilo que ele tinha que provar, a saber a eticidade. Está muito bom, é muito bonito. Na falta de uma argumentação melhor, fiquem com a argumentação do Rabumas, que é muito boa. Mas por que o Tugan nunca comprou essa solução do Rabumas? Eu também nunca... Comprei talvez, mas olhando melhor depois eu vi que não era. Por que eu não compro? Porque ela tem uma circularidade. Não dá para fazer assim. O que eu estou fazendo é mais simples. Pega o princípio que não é uma contradição, duro, e na hora que ele vai examinar se ele tem validade universal, vai aparecer que ele não tem validade universal. Ele é válido com o operador duro apenas para subsistemas lógicos e matemáticos. Ciências formais. Aí é impossível que surja um T e não T. Num sistema lógico formalizado, qualquer que seja ele, jamais vai surgir um T e não T. Mas isso são sistemas lógicos, matemáticos, subsistemas. No mundo e na realidade, não é assim. o que funciona no mundo é o princípio com o operador deontico. Não se deve fazer contradições. E dentro desse espaço grande, tem um espaço menor que é o espaço onde tem a vigência do operador duro. a mesma coisa com o princípio de identidade. A é igual a A só é necessário na lógica e na matemática. Na nossa vida, eu sou eu, o eu dos dois lados da palavrinha sou tem sentidos diferentes. Eu nunca sou exatamente o que eu sou. Eu sou aquilo que eu quero ser, aquilo que eu devo ser, aquilo que eu já fui. Então, nem dá para dizer eu sou eu, a não ser se a gente bota no papel e deixa formalizado. Bom, aí é lógica, formal, aí é necessário. Mas na realidade, eu sou aquele que eu estou querendo ser. E é complicado dizer quem é que eu sou. por isso é que um adolescente tem dificuldades com o eu. Ele não sabe ainda o que é eu. E nós mais velhos temos a presunção de saber o que é que eu sou e continuamos não sabendo. É apenas burrice se alguém acha que sabe quem é que ele é. Porque, na realidade, o eu sou eu tem um operador mais fraco que o operador lógico-matemático. E uma coisa semelhante ocorre com o terceiro princípio que é o princípio de causalidade. O princípio de não-contradução, o princípio de identidade que nós reformulamos, mudamos o operador modal. E com o princípio de causalidade ocorre uma coisa semelhante. Se a gente pega o princípio de causalidade ou de razão suficiente, na formulação tradicional, acabou a ética, acabou a liberdade por um motivo bastante simples. Na formulação tradicional, os dois princípios levam a uma concepção do mundo necessitarista. Se isso aqui é um efeito e se todo o efeito tem uma causa pré-existente a ele e a causa tem que necessariamente produzir esse efeito, o mundo é uma rede de nexos causais necessários. Isso, aliás, continua na cabeça de muitos físicos. Vocês encontram essa concepção principalmente na Renascença na cabeça de físicos contemporâneos. Mas, nem sempre a gente sabe e o físico aí vai dizer trata-se apenas de um déficit de conhecimento. Ele não está sabendo por que ele agora prefere arroz e uma outra hora prefere feijão. Mas isso é apenas um déficit de conhecimento. Se ele tivesse um conhecimento perfeito dele mesmo, ele já saberia e não precisaria nunca decidir. Ou seja, decisão livre, liberdade, ética, são conceitos, palavras, que preenchem o déficit de conhecimento. De acordo com esses autores que pegam o princípio de causalidade duro, liberdade, decisão, etc., só existem como palavras que acobertam o déficit de conhecimento. Se eu conhecesse a causa, eu não estaria agora dizendo que eu estou me decidindo. Eu ia lá procurar a causa, então eu saberia qual é o efeito. E, em princípio, a gente poderia, a partir de qualquer ponto do universo, deduzir tudo para trás e para frente. Se é um nexo causal necessário, não há dificuldade nenhuma, a não ser a dificuldade técnica, de fazer uma dedução dura para trás e para frente. Quando, então, a história em Marx fica dedutiva, é por causa disso. Marx lê o Hegel pelo lado mais duro, talvez o mais óbvio, e, então, tudo é necessário. Liberdade significa abraçar a necessidade. e, na hora que eu abraço a necessidade, não luto contra algo, mas abraço a necessidade, eu estou sendo livre. Esta concepção, que está, mas não tão bobamente em Hegel, está em Marx e entrou no marxismo. Por isso é que, há décadas atrás, quando alguns dos nossos políticos, hoje, em altos ministérios, tomavam uma cerveja na cidade baixa em Porto Alegre, eles faziam a dedução do futuro e diziam que eu tinha a grande dificuldade de ter que, agora, apelar para a ética para dizer o que vai acontecer. Eu tinha que sacudir os proletários para que eles acordassem para a grande revolução. Nós, marxistas, não precisamos disso. A revolução é inesorável. Chega um momento em que, inesoravelmente, a classe operária vai tomar consciência dos opressores e vai fazer a revolução e que, aliás, inesoravelmente, vai dar certo. Por quê? Porque a história é inesorável. Isso está baseado numa concepção de causalidade ou do princípio de razão suficiente errônea. Qual é o princípio de razão suficiente, causalidade, certo? O princípio de causalidade, todo efeito tem que ter uma causa ou pré-jacente ou inerente. O princípio de ser razão suficiente. Se uma coisa pode ser e pode não ser, mas de fato é, tem que haver uma razão suficiente. Por que que ela é ao invés de não ser? Essa razão suficiente às vezes está dentro, às vezes está fora. Então, em certos casos, nem sempre, a causa e a razão suficiente estão fora. Exatamente estas causas externas são aquelas que interessam, por exemplo, os físicos. Mas nem sempre a causa externa. Às vezes, a causa é interna. Então, quando há uma decisão livre, a decisão livre, a exis consiste exatamente no fato de um de nós estar diante de uma, no mínimo, dualidade ou pluralidade de opções e ele agora, sem ser empurrado por causas externas, ele, dentro dele, decide, num ato que é auto-causação, ele decide por a ao invés de B. Liberdade é o próprio Munchhausen que entra no banhado, o cavalo começa a afundar, ele pega no cabelo e se puxa e leva o cavalo junto. Em Munchhausen é uma bobagem. Agora, é exatamente este o conceito de causa sua. No caso do cavalo, não funciona. Não é um caso de decisão. causa de decisão e o cavaleiro não entra no banhado, dizia antes. Mas a imagem do Munchhausen em cima do cavalo afundando e puxando pelo próprio cabelo, isto é o conceito de causa sua. Há ocasiões, atos, em que a causa não está antes, não é prévia, não é externa, interna. A razão suficiente não está fora, está dentro. Estes casos nós chamamos de liberdade. Este é o ato livre. Até aqui eu estou na definição de liberdade seguindo a tradição que se consolidou na Idade Média e na modernidade venceu a corrente necessitarista. Necessitários na modernidade são especificamente Spinoza, o jovem Schelling, Hegel mais para sim do que não, Marx, são necessitários. A história é uma rede de conexões causais. Não necessitários são principalmente Kant e depois os filósofos do século XX, majoritariamente defensores da liberdade. Hoje a maioria de nós defende liberdade. Ética é algo que hoje praticamente todos defendem, o que não era óbvio há 200 anos atrás, não era tão óbvio como é hoje. Só que na hora que a gente defende liberdade, democracia, a gente está fazendo o Mönchhausen, a gente está se puxando pelo próprio cabelo, estamos bem conscientes disso. Alguém vai perguntar, mas isso é novidade? Causa sui, causa auto-causação, isso é uma novidade? Não. Se vocês forem olhar, vocês encontram um conceito de Aikia Tu Real Tu já em Platão. Está lá. Este conceito já está em Aristóteles. Está lá. Aikia Tu Real Tu. Só que nunca ficou num lugar central. O que hoje nós estamos fazendo, o que modernamente nós estamos fazendo, de dar tanta ênfase para autodeterminação, é algo que não passava pela cabeça de um Platão, de um Aristóteles, Mesmo na Idade Média, isso não está tão central, mas no século XX, isso veio por centro e ficou, esbarrou no problema da auto-causação. E muita gente, então, na dúvida, não sabia o que fazer com a ética e com a física, porque a física parecia negar a ética e vice-versa. Se tem ética, eu estou negando a física, não, nego a física naquele sentido duro de que o universo é uma rede necessária de relações causais. Qual é o mundo que, ontológico, então, que eu agora, hoje, estou propondo para vocês? é um mundo em que não existe o nexo causal que perpasse todos os espaços. Então, a gente tem que imaginar o mundo como uma figura em que tem laços e espaços intermediários. Nesses espaços intermediários, não tem alinhadura um grande pensador católico de língua americana, ele, nesse contexto, introduziu a palavra intra, existem interstícios, é a palavra que ele usa. Nesses interstícios, entre as leis lógicas, matemáticas e as leis naturais, nesses interstícios, há espaço para o ato livre. E a palavra interstício, ele pegou, porque da nossa tradição, século XVIII, século XIX, ficava difícil compatibilizar a dureza das leis naturais com a liberdade e de opções. Então, ele vai dizer, não, a dureza das leis naturais são algumas linhas. Eu estou falando de Charles Taylor, quem é? em outro lugar, ele usa uma outra metáfora, ele diz que a gente tem que pensar o universo como a gente vê um edifício. Tem algumas paredes que são concreto armado e outra que é um enchimento de tijolo, talvez até nem isso de tijolo seja papelão, uma parede moderna de papelão, papelão duplo. a gente bate e a gente vê que é papelão. E ele vai dizer, pensem agora as vigas de cimento armado como as leis naturais e os interstícios, os espaços dentro dessas leis é o lugar onde se pode e se deve fazer o ato livre. E é nesse espaço do ato livre em que nós temos ética. Quando não há liberdade, também não há ética. Então, nós não temos a liberdade de cair para cima. A lei da gravidade nos puxa para baixo, para subir para esse avião ou balão, alguma coisa assim. Não é objeto de decisão. Agora, tem coisas que são objeto de decisão. Caminhar para cá ou para lá é um objeto de decisão. por quê? Porque tem as linhas duras, as ligas de cimento armado e tem os interstícios. Nesses interstícios, pode ser assim, pode ser assado. Uma coisa pode ser, pode não ser. Nesse espaço, nós atuamos como auto-causadores. Nós nos determinamos a nós mesmos. a palavra auto-determinação ficou muito importante no romantismo alemão e entrou na filosofia. O problema é que ela entrou na filosofia e no começo os filósofos, o jovem Schelling, jovem Hegel, não sabiam direito se essa auto-determinação era abraçar a necessidade ou a gente realmente tinha um espaço em que a gente podia fazer assim A e podia fazer B. Vocês vão encontrar em Hegel, dificilmente vão encontrar um lugar em que ele seja claro sobre, nessa defesa da liberdade. Tem uma possibilidade A, tem uma possibilidade B e eu agora, por livre escolha, decido A. e talvez contra a ética, talvez com desastradas consequências históricas, mas vocês não vão encontrar isso no jovem Schelling, no jovem Hegel, vão encontrar isso sim em Kant. Vocês vão encontrar isso sim na segunda crítica, vão encontrar este conceito de liberdade nos escritos da velhice de Kant. Então, lá, nós temos o conceito de liberdade que nós do século XX estamos restaurando. E isso vale para os americanos contemporâneos, ingleses e alemães, franceses também. Os neonicianos tiveram dúvida no começo, mas acabaram, na maioria dos casos, concordando neste conceito de liberdade. De sorte que nós temos hoje uma quase unanimidade de que o mundo é uma rede em que há relações duras, leis lógicas matemáticas, outras relações menos duras, mas suficientemente duras, leis naturais, lei da gravidade, e um espaço intermediário em que nós temos que decidir se é assim ou é a salva. Neste contexto, vai surgir o problema se essa minha decisão, minha, tua, dele, se ela deve obedecer alguma lei ética ou não. Ética, lei, ética, significa exatamente que eu posso escolher entre A e B, mas eticamente eu devo escolher A e não devo escolher B. se eu sou com a pistola na mão e aponto para uma pessoa, eu posso puxar o gatilho e posso não puxar o gatilho. Só que se ela não está me atacando com outra arma e imediato o perigo de vida, eu não devo puxar o gatilho. Este devo vai aparecer na modernidade como nunca antes com essa força em Kant. Então, a segunda crítica de Kant é o lugar de nascimento desse dever ser na modernidade. Não é que os antigos não conhecessem, conheciam sim, como os medievais conheciam, mas eles nunca tinham se defrontado com uma ciência empírica como o que ocorreu no tempo de Kant. E Kant, então, fez uma coisa assim, belíssima por um lado e horrorosa, por outro. Ele enfrentou e fez uma razão pura e deixou as ciências naturais trabalhar lá numa razão pura ou menos pura, mas é episteme e a razão prática não tem nada a ver com isso. Ele, para salvar a ética e o imperativo categórico, ele fez uma dicotomia de razões. E quando ele escreve a primeira crítica, ele já está pensando na segunda. Isso, os historiadores estudiosos de Kant, hoje, todos concordam. Se discute, se aqui ele já pensou na terceira crítica, provavelmente não. Mas a primeira e a segunda, ele planejou ao mesmo tempo. Isso é uma resposta quase que desesperada àquela dicotomia que tinha a ciência natural e o espaço do dever ser. Kant, então, vai separar os dois setores e com isso ele salva a liberdade e a ética, mas paga o preço de separar. No que eu expus antes, eu não preciso pagar esse preço. Se eu tenho vigas de cimento armado e interstícios, eu não pago o preço de separar uma razão e a outra. Então, eu estou seguindo o modelo platônico, o modelo de Fichte, Schelling, Hegel, corrigindo, dando uma ênfase que eles não tinham, mas deixando um lugar para a liberdade. E por que que eu faço isso? Porque eu sou uma pessoa do século XX, agora eu estou com o pé no século XXI, e todos nós do século XX estamos preocupados em como fazer isso. Os pensadores do século XX, segunda metade, são esmagadoramente éticos. Filosofia da linguagem, sim, mas voltada principalmente para o problema ético. As preocupações de filosofia da natureza são relativamente pequenas comparadas com as preocupações éticas. chegam ao ponto de honrar a nós dizer, é um querido amigo meu, dizer, erroneamente, que a única coisa que sobrou da filosofia é a ética, da metafísica. Tudo o resto que antigamente se chamava metafísica são disciplinas que estão ao lado em pé de igualdade e de nobreza ao lado da física, química, biologia. Então, se alguém fala em filosofia da natureza para o Habermas, está falando de física e biologia, impede igualdade e nobreza. Ele não tem uma filosofia geral. Então, nós somos muito amigos, mas nós não concordamos inteiramente um com o outro. Eu concordo com a ética de Habermas, acho ótima, é uma ética kantiana muito boa e pode ser aperfeiçoada porque ela fica vazia se ele não cuida. agora, ele não concorda comigo. Ele acha que eu estou fazendo uma metafísica, estou fazendo mesmo, mais ampla, embora eu tenha pouquíssimos conteúdos nessa metafísica. Reparem que eu não tenho Deus, não tenho anjo, não tenho quase nada, não tenho alma imortal, eu não tenho quase nada nessa metafísica, mas, por real, já é demais o que eu estou fazendo. é uma razão teórica com um operador modal deontico e eu não estou falando apenas de ética, eu estou falando da natureza. E aqui agora vem o seguinte ponto que eu não toquei ainda, para mim, Carlos Sino Lima, vocês apenas, não, quero convencer ninguém, estou apenas dando como ilustração, para mim, Carlos Sino Lima, é importante para mim, professor, dizer o que eu disse agora, isso é ética. Só que para mim, Carlos Sino Lima, além disso, o cachorro tem ética, o boi, a vaca tem ética. O cachorro, quem tem cachorro em casa, vê claramente quando o cachorro está com má consciência, sabe que não pode fazer uma coisa e vai fazer e fica com má consciência. E o cachorro deve fazer uma coisa e não deve fazer outra coisa e o cachorro aí se decide. e às vezes o cachorro se decide a fazer mal. Geralmente, então, a gente olha para ele e ele se decide a fazer bem. Bom, para mim, então, o problema da liberdade, da autocausação, não é uma exclusividade do gênero humano. eu não estou dizendo que o homem não tem liberdade. Tem, tem. O que eu estou fazendo é espichar o conceito de autocausação para o animal e para a planta. A vida é um processo circular de autocausação, na minha opinião. e a dificuldade que os autores têm de definir vida é exatamente porque eles não têm coragem de pegar o conceito de liberdade de espírito e trazer para o animal e para a planta. vocês reparem que ao trazer a liberdade do espírito para o animal e para o vegetal e até para o átomo, eu estou fazendo aquilo que Platão fez no sistema humanista. Desapareceu a dicotomia matéria e espírito. Está no sentido? Se eu sou livre, mas o cachorro também é, em nível menor e a planta também é em nível menor ainda e o fóton em nível menor ainda também tem um espaço de contingência, então há uma linha de continuidade e não aquela separação brutal que geralmente a gente faz o espaço intransponível foi feito pelo século XX o mundo anorgânico e o mundo orgânico e dentro do mundo orgânico separados duramente a planta, o animal e o homem e o homem é o rei da criação e a natureza humana é eterna e eternamente separada porque entra o animal e o homem tem um abismo este abismo que estava na cultura foi o motivo porque Darwin passou uma eternidade entre tomar consciência e fazer os argumentos da seleção natural e escrever o livro ele remoía com ele mesmo porque ele como bom cristão anglicano ele aprendeu a teoria da evolução com o avô dele Erasmus Darwin ao fazer a viagem pelo Beagle ele passou todo o tempo testando a teoria do avô conseguiu argumentos empíricos em uma quantidade esmagadora quando voltou da viagem cinco anos viajando de navio pelo universo pelo mundo inclusive aqui no Brasil ele volta e o livro devia sair um ano dois anos depois ele vai sair vinte anos depois nós estamos festejando agora cento e cinquenta anos por que ele não escreveu o livro a gente vai ler o diário de Darwin e ver a mulher dele a Emma passou a vida inteira com medo que o marido fosse para o inferno está dizendo aí que há uma seleção natural uma origem das espécies de um homem então a célebre a conferência em que o bispo não sei se de Oxford ou de Cambridge diz você pode ser filho de macaco eu não sou essas coisas estavam no tempo dele e pressupõe um mundo humano completamente separado do mundo animal e do mundo vegetal hoje para qualquer biólogo bem-michuruca é óbvio que tudo é evolução de uma determinada célula e se ele é um pouquinho mais do que biólogo ele vai aplicar essa teoria também na física então depois do Big Bang vão ocorrer coisas que se repetem e por seleção natural desenvolvem se desenvolveram assim e por isso que a gente olhando para trás pode agora dizer eu pessoalmente eu estou dizendo pessoalmente que eu não isso aí não é não é uma matéria que seja importante importante para nós como um todo era fazer uma fundamentação do dever ser para o homem eu estou só fazendo uma uma observação a margem ou em pé de página de que para mim isso não é apenas para o homem isso vale para os animais para as plantas para o átomo ou seja eu vou inserir esse dever ser dentro de uma ordem cósmica e essa ordem cósmica é uma ordem que tem operadores fracos e operadores mais e mais fortes no mínimo três camadas a gente tem que distinguir a camada que não tem exceção que é a lógica matemática uma outra o segundo círculo que é o natural a lei da gravidade eu nasci devo morrer esse devo morrer não é ético eu vou morrer querendo ou não querendo se eu devo morrer agora como é que eu devo morrer ou se eu devo morrer agora como um problema ético isso é coisa diferente então reparem como tem no mínimo três operadores modais aqui e o triste é que o século 20 passou glorioso todo mundo se interessa por ética e praticamente ninguém consegue pegar os operadores modais é necessário que é natural que deve-se esses operadores modais ninguém bota num sistema lógico por exemplo fica posto um ao lado do outro e um ao lado do outro fica naquela situação de Kant por que que eu tô agora numa crítica e não na outra e quando eu tô me sentindo mal numa crítica então eu passo pra outra arbitrariamente é mais ou menos assim que a esmagadora maioria dos cientistas na segunda metade do século 20 trabalhou há pra erraba mas meus queridos amigos continuam trabalhando assim então eles não têm uma ontologia eles dizem a ciência que se entenda a ciência que diga se as leis são duras ou menos duras eu tenho um espaço ético e não me deixo tirar o espaço ético ora se um físico de repente agora desembeste e diz que tudo obedece a lei de causalidade e tem uma causa externa o espaço ético do Hamas foi pro espaço então ele não pode pegar e entregar isso na mão no físico ele tem que decidir só que decidir não ele tem que provar argumentar com o físico ele não argumenta com o físico de sorte que as éticas no século XX tem este problema e o problema específico do Tugendhat que vocês conhecem que teve aqui e provavelmente virá de novo o Tugendhat tem um enorme problema em fazer a transição do natural sentimentos morais de Adam Smith para leis aliás tem uma belíssima para trabalhar porque o capitalismo de Adam Smith está baseado em sentimentos morais baseado em ética só o capitalista burro que não leu Adam Smith é que acha que é diferente agora a gente lê nos jornais quase que diariamente não é temos a prova de que o capitalismo estava errado eles não leram Adam Smith o capitalismo de Adam Smith se baseia numa regularidade de dever ser que está baseado em sentimentos morais antes antes de escrever a teoria econômica ele escreveu e o interesse dele eram sentimentos morais e o Tugendhat também nesse contexto agora vocês me permitam como o semestre é curto trazer algo só para a título de ilustração mas que a gente precisa ouvir e de vez em quando repetir a ética de Aristóteles é completamente diferente dessa que eu apresentei agora o que eu agora nesses minutos falei é Sernilima parecido com isso se a gente bota uma tintura ainda é Hegel é o jovem Schelling corrigido pelo Schelling posterior parecido com isso é Spinoza corrigido agora Aristóteles não é assim lá no começo portanto logo depois do Platão Platão monista ou Platão dualista aquele dilema que nós colocamos aqui lá no começo Aristóteles segue um caminho que já antecipa aquilo que vai ser repetido na modernidade por Kant Aristóteles conhece sim os operadores duros e ele tem na metafísica a formulação do princípio de não contradição com o operador duro é impossível predicar e não predicar advinaton e não é engano dele quer dizer não é desleixo ele fez uma tabela de modalidades no Peri Hermeneias e nessa tabela de modalidades consta lá o adinaton alguma modalidade então ele está sabendo que o adinaton é um operador modal e ele usa e na minha opinião erroneamente o que Aristóteles faz? ele pega a metafísica e bota aqui aliás ele nem bota quem vão botar são os editores de Aristóteles que juntam livros desconectados e que geralmente eram postos assim os pergaminhos e depois os manuscritos depois da física e esses livros desconjuntados sem título vão receber o título Ta Meta Ta Fisica os livros que vem depois da física não tem nada a ver com esferas superiores música das esferas ou anjos não é apenas uma ordem na prateleira hoje o livro hoje está na prateleira depois da física aqueles livros desconectados se chamam os Ta Meta Fisica e depois vem ética política estética Aristóteles faz o que? ele faz a metafísica trabalha com operadores duros ele é o inventor da lógica é bom acentuar não há antes de Aristóteles na nossa cultura ocidental lógica bom acentuar isso de vez em quando não há como haveria em metafísica haveria em outras coisas da natureza mesmo em ética tem precursores muitas as vezes na lógica não tem ninguém Aristóteles inventou a lógica do ocidente e na reputação dos sofistas ele escreve sem falsa modéstia fui eu que inventei e eu que fiz tudo e isso vem até Frege alguma e não tão grande novidade virá com Frege na virada do século XIX para o século XX consolidado isso em 1911 no princípio de matemática de Bertrand Rassel mas então foi Aristóteles que inventou a lógica a física de Aristóteles é o comum uma ciência natural de física e biologia do tempo dele principalmente biologia depois tem a metata fisica e depois tem o livro ética dedicada a meu filho Nicomacos Nicomacos e um outro livro ética dedicada a Eudemo outro filho dele os filhos de Aristóteles sobreviveram a gente sabe que eles existiram por causa do nome deles consta nas duas éticas de Aristóteles que ele dedica aos dois filhos é capaz de ter tido mais filhos mas não escreveu outros livros nomeando mas a ética as duas são parecidas não são só por um tipo de história pode separá-las mas para nós hoje basta falar de uma delas a mais importante a primeira mais ampla que é a ética de Nicomacos e Aristóteles começa evidentemente perguntando por que que uma ação é boa e não má qual é o critério para dizer que uma ação é boa ou para uma ação é má ele está procurando o princípio da eticidade ele está procurando aquilo que Kant vai chamar imperativo categórico só que Aristóteles vai dar uma resposta a primeira resposta de Aristóteles é surpreendente ele vai dizer uma ação é boa se ela provém de um hábito bom e eu estou usando o hábito no sentido da palavra tradicional em língua portuguesa ele tem o hábito de fumar ele tem o hábito de coçar o nariz ele tem o hábito de pegar o fio do bigode ele tem o hábito de sexta-feira ao meio-dia olhar para o sol são hábitos Aristóteles vai dizer o hábito é bom se ação é boa se provém de um hábito bom e ação é má se provém de um hábito mau está lá em Aristóteles ética de incômico só que o próprio Aristóteles repare eu tenho que dizer porque um hábito é bom e o outro hábito é mau então só o hábito não explica eu tenho que explicar agora um pouquinho mais a ação é boa porque vem do hábito mas de um hábito bom e mau como é que eu vou distinguir um do outro eu costumo matar uma pessoa por semana é um hábito mau como é que eu sei que é o hábito mau eu costumo tomar café uma vez por dia é um hábito bom e vai agora introduzir um conceito que vai ficar muito tempo e vem da filosofia grega romana até os nossos dias ele vai introduzir o meio termo mesotas então a distinção o critério de eticidade de bem e de mal não é só o hábito tem que ser algo mais profundo e ele vai dizer o meio termo mesotas então eu evitando a covardia de um lado e a temeridade do outro no outro extremo eu ficando no meio mesotas eu ficando no meio eu tenho a coragem a coragem é o meio termo entre covardia e temeridade então eu não posso não comer nada e comer tanto que eu rebente tem que haver um meio termo esse meio termo vai ser traduzido por latim por media mediocritas a palavra mediocridade aqui não tem um sentido negativo tem um sentido positivo nos históricos é o meio termo de ouro a regra áurea regula áurea a regula áurea diz que tem que ficar no meio ok o próprio Aristóteles no mesmíssimo lugar é só ler duas páginas adiante nem duas páginas adiante ele vai perceber que o meio termo palavras dele o meio termo nem sempre está no meio são palavras de Aristóteles citação abre citação o meio termo nem sempre está no meio fecha a citação bom mas então eu perdi o critério e Aristóteles aí vai dizer bom então para saber se o meio termo está no meio eu tenho que fazer e isso é seu último critério de eticidade eu tenho que ter o cortós logos logos argumento cortós correto reto e a ele não não vai adiante se a gente quiser agora interpretar ele não faz ele para aqui ele não pergunta mais até agora Aristóteles apresentava um critério de eticidade e ele mesmo refutava ele mesmo enfraquecia ele mesmo relativizava agora quando chega no cortós logos daqui para frente ele agora vai vai reto o que é o cortós logos afinal dá para interpretar que o cortós logos é aquilo que na conversa dialética socrática a gente não vai que vem vem da palavra encontra um bom meio termo que isso é o ortós logos seria uma interpretação a outra interpretação dá em vez de dar ênfase para o logos dá ênfase para o ortós se eu dou ênfase para o ortós o que é o reto aqui nesse reto aqui me permite uma breve digressão o reto para o grego tinha uma importância toda especial que nós inclusive perdemos conosco as coisas retas são retas para o grego o reto era tão importante que ele às vezes fazia as coisas tortas para que a gente enxergasse reto o exemplo é a mais conhecido é a o Partenon sobe na Acrópolis e em Atenas evidentemente a primeira coisa que a gente faz depois de sair do aeroporto é ir para o Odosto Adriano a rua a estrada de Adriano não é deste é do imperador romano Odosto Adriano e lá a gente sobe até uma escadinha e de repente a gente vê na frente o Partenon e o Partenon tem aqui as comunas que vocês conhecem e tem o piso do Partenon um degrau e o piso o piso do Partenon é reto só que ele não é e as colunas iguais não são iguais eu tinha lido isso em livros e quando eu fui lá eu fui olhar com o olho crítico inclusive uma guia turística que estava lá percebeu o que eu estava fazendo e veio comentar comigo assim como é que o senhor sabe disso e eu disse que eu tinha estudado isso o chão do Partenon não é reto ele é levemente côncavo porque a gente olhando ele parece ser reto mas para olhar reto ele tem que não pode ser reto se a gente bota ele reto ele fica assim levemente curvo para não ficar levemente curvo ele só vê o contrário levemente côncavo aí a gente olha reto nós fazemos o chão reto e olhamos e achamos que estamos enxergando a linha reta o grego sabia que ele ia enxergar o chão reto mas não era reto ele ia enxergar assim meio torto e não é meio torto é reto ortós pelo amor de Deus ele fazia torto para ficar ortós o segundo exemplo está no próprio Partenon só que não é a palavra reto é a coluna aquelas colunas vocês todos conhecem são todas iguais são para olhar então vocês vão lá com fita métrica as duas colunas das extremidades não são tão gordinhas como as outras tem uma diferença de centímetros os gregos fizeram torto para ficar igual para a gente olhar igual o ortós então o ortós logos de Aristóteles pode ter um sentido mais profundo e que eu esteja banalizando Aristóteles quando eu digo que eu não sei o que é o ortós logos em todo caso deixando então isso escrito a crédito de de Aristóteles que ele pode ter escondido sobre a palavra ortós um sentido místico que eu não consigo decifrar a ética de Aristóteles ficou que nem a ética de Rabumas sem fundamento com toda a amizade com Aristóteles não tenho mas com Rabumas não há fundamento eles estão contrabandeando a ética e está faltando aqui Platão se esforçou e não conseguiu naufragou o Turhadeun que está sendo confessando outro outro que sempre confessou foi Fichte Fichte é um que sempre que dava errado ele dizia que estava dando errado mas são poucos filósofos que fazem isso nos contemporâneos o Turhadeun é o mais claro Rabumas e Abel acham que eles conseguiram fundamentar uma ética o Turhadeun é amigo dos dois amigos amigos a vida inteira não está faltando aqui vocês estão fazendo argumentação circular eu também acho que há uma argumentação circular mas é uma coisa tão básica como é que dá para negar a ética bom aí eu pessoalmente apresentei a vocês uma proposta que é diferente da de Apple de Rabumas de Tuggenhardt de Rawls a minha proposta é diferente eu acuso Rawls Rabumas etc de não terem conseguido fazer uma boa fundamentação da ética e eu tenho a pretensão pretensão no mau sentido e no bom também de fazer a transição e dar um fundamento para a eticidade o dever ser como? fazendo uma análise do operador modal do princípio de não contradição quando eu formulo de forma clássica é impossível o princípio não funciona alguém faz uma contradição e aí não é impossível essa aqui ao menos é possível então o princípio tem que ser formulado com o operador de onde? essa é a minha fundamentação da ética eu estou fazendo um um pressuposto e contrário o senso um argumento negativo certo? mas eu estou saindo de um chão seguro que é o princípio de não contradição todo mundo aceita e eu estou apenas transformando esse princípio para ser mais aceitável ainda enfraquecendo o operador modal vocês vão dizer bom, mas se alguém não te acompanha nisso e vai querer o operador modal duro ele vai esbarrar na facticidade da contradição e fica refutado por causa disso então se alguém diz se eu me ligo está errado porque o princípio de não contradição tem um operador modal duro eu vou dizer tu afirmas isso eu vou dizer sim é válido e válido sempre aí eu faço a e não a e mostro para ele e ele está refutado ok? dúvidas atrozes e não atrozes sobre isso nós tratamos no começo sobre Platão monista dualista hoje nós voltamos ao que nós tratamos na semana passada sobre os três grandes princípios identidade não-contradição e causalidade ou razão suficiente e desses três princípios eu fiz a transição para ética eticidade e não aprofundei ainda nada de qual um ou dois ou três primeiros princípios éticos mas tem uma eticidade no sentido que Kant queria mas não como Kant separada dentro de um contexto do seu tipo o colega Álvaro uma pequena dúvida acho que não é atroce mas nas definições que o Aristóteles dá da virtude ele coloca mais um ou dois detalhezinhos que pelo menos em um deles o Castoriades parece que apostava um pouco mais aquela questão do meio termo o justo meio termo relativo ao homem depois ele também coloca no final assim como julgaria um varão experiente então quer dizer uma referência assim a antropocêntrica ou antropológica eu não sei muda alguma coisa ou porque torna mais empírica a definição do Aristóteles ou vamos dizer dá uma certa coerência a um critério coisa assim a pergunta é de ignorante não a de ignorante agora é dos dois lados desse lado é tão ignorante quanto eu conheço o texto do Castoriade que o que refere eu não eu não vejo em Aristóteles a natureza humana num lugar central da ética os lugares centrais são os que eu citei aqui prover de um hábito mesotas hortos logos ele vai falar tanto Platão como Aristóteles vão usar a palavra natureza no ablativo fiz aí e vai ser um argumento geralmente tranche quando eles dizem por natureza é que tem que ser assim mesmo eles vão usar em Platão fica muito mais simples ainda do que em Aristóteles quando e saindo do problema ético num lugar que não não está em questão ao problema da eticidade no problema da linguagem Platão vai ser pergunta se uma palavra ela vem da convenção ou vem da natureza fiz aí então é um caso bem típico quando vem tem palavras se existem palavras que são apenas convenção e há mas Platão parece pressupor que pelo menos algumas palavras não são convenção a palavra fiz aí está nesse contexto não é convenção essa palavra se repete em Aristóteles geralmente no mesmo contexto então tem coisas que são por natureza ele vai dizer que a pedra cai por abrá por fiz fiz quando ele na ética fala de fiz ele não usa o argumento no lugar central eu pegando um lugar que eu estou citando que eu não trouxe da ética de Nicômago que ele vai falar do hábito da Mesótese do Ortol Logos nesse contexto depois do Ortol Logos ficar meio vazio ele podia e devia ter apresentado fiz isso ou fiz aí por natureza ele não faz e a palavra por natureza vai entrar via Aristóteles na Idade Média e aí ela fica a natureza caída pelo pecado original e depois ela vai aparecer em grotes de novo como a fundamentação da moral a natureza humana ela vai reaparecer em Kant agora a natureza eu não sei se a natureza é humana em Aristóteles aquele texto dos varões do varão é mas ali ele não fala de físios ele fala especificamente de um homem inclusive de sênior uma coisa assim ele dá um adjetivo eu estou me lembrando de um exemplo do que ele dá do que podia ser até talvez bem aceito por um Darwin ou por um biólogo o que seria justo o que seria correto por exemplo numa alimentação uma alimentação saudável ou correta etc para um menino para uma criança e para um lutador de luta livre não é a mesma coisa então ele está se referindo a um elemento biológico é um elemento de natureza de corpo humano não uma natureza assim em princípio mas no caso concreto é esse exemplo que tu estás trazendo da alimentação ele está exatamente no contexto do homem mas ele está no contexto do homem a pergunta é porque ele está tratando a eticidade específica para o homem eu tenho impressão que Aristóteles no começo da ética de Nicômio ele fala de ética e já está pensando em homem então a ética de Aristóteles em oposição a uma ética como a que eu estou propondo é uma ética já para o homem não é para o cachorro essa é a impressão que eu tenho de Aristóteles e só que ele não usa quando ele usa a palavra fizei pela natureza ele não está pensando nesta natureza a fize pela Aristóteles é a ordem cósmica que nem em Platão de acordo com a ordem seria a tradução que eu faria de acordo com a ordem cósmica isso tem que ser assim lançado quando ele trata do problema da alimentação especificamente no texto que ele está citando da ética de Nicômico ele se refere expressamente ao homem ao homem jovem ao atleta ao lutador especificamente e aí a alimentação é diferente ele nem fala de alimentação ele está falando de mesotas neste texto ele pergunta a mesota não está no meio conforme o que eu tenho nos extremos então eu acho que Aristóteles já tem uma ética centrada no homem mas não tropo não é tão centrada assim e ela não vai estar centrada no homem até a renaissance porque essa ética grega ela é mais cósmica quando ela passa para os romanos você tem nos romanos você teria a grande tentação de fazer uma ética meramente voltada para os homens mas nem nisso repare que a ordem dos estoicos ela não é uma ordem meramente humana é uma ordem cósmica e é isso que tu encontras em Cícero no De Ordne no Marco Aurélio quando isso entra em Santo Agostinho de repente tem Deus Deus que se fez homem e tem uma ordem cósmica cristã teocêntrica isso entra na Idade Média quando então eles falam agora de Agostino para frente em natureza é natureza caída quase sempre nem sempre em alguns se tomasse aqui às vezes natureza não é caída aí vai passando o século XIII depois entra na Renascença aí sim aí nós vamos precisar vamos precisar da natureza por um motivo simples porque por mais de mil anos todas as regras de moral de bons costumes o que a gente deve ser e deve fazer estavam ancoradas em Deus e Deus falava pela igreja e a igreja que repassava autoridade por imperador e o imperador por os reis e bispos de sorte que até hoje na Áustria quando o papa quer nomear um bispo tem que perguntar para o presidente da república a Áustria é um país em que não é assim em países muito católicos mais antigos continua assim o bispo o papa tem que perguntar para o imperador ou para o presidente no caso se pode nomear a tal pessoa bispo isso vem dessa ordem medieval aí a ética vem autoridade e a ética vem de cima agora os gregos não tinham esse Deus os estoicos não tinham esse Deus e mesmo na luta no Império Romano no âmbito romano entre imperador e filósofos os filósofos raramente fizeram essa concessão para o imperador raramente um bom filósofo dos filósofos romanos não fez essa concessão o imperador ainda mandava matar filósofos porque eles não diziam aquilo que o imperador queria de sorte que nós temos do período grego e do período romano uma ordem cósmica depois nós vamos ter uma ordem cósmica e cristã teocêntrica e aí vem quando cai esse teocentrismo na hora que cai o teocentrismo surge o problema de que a autoridade do imperador vem diretamente de Deus não passa pelo Papa e isso vai provocar depois o que? vai provocar os livres pensadores começa a renascença e eles vão ter que alicerçar a ética em algum lugar só que eles não tinham mais aquela concepção holística que um grego ou um romano tinham então vai aparecer aquilo e que vai ser a característica da modernidade o eu humano aparece como a medida de todas as coisas o que eu considero um grande erro um retrocesso mas o Código Ergo Sum de Descartes é exatamente isso no Kant no imperativo categórico não tem o que tu possas querer que se tornasse uma lei universal mas esse eu aí é mas é eu a ética kantiana gira em torno de eu só que Kant é tão bom que ele alarga o eu eu Carlos Sr. Lino não tenho o menor problema eu alargo o meu eu e ele fica tão grande quanto o universo não é porque eu sou egomaníaco pelo contrário eu sou tão modesto que é o universo que é importante mas vai em camadas que nem uma cebola mas em Descartes e entra na modernidade não então repara isso em Heidegger em Sartre tanto que um pensador ético do século XX ele vai ter a dificuldade de ter que montar uma ética e não sabe onde e te repara o problema que eu citei de Apple e de Raul mas tu encontras em gente de uma forma mais mais dura Ana Hannah Arendt Hannah Arendt é uma pensadora voltada para o pensamento ético ela quer saber o que é certo e o que está errado ela quer saber como é que um nazista pode ser um país inteiro com os cidadãos dela pode ficar tão maldoso que faça o holocausto matar judeu exterminar o judaísmo é uma obsessão dela não é fato que ocorre ela quer saber como é que isso pode acontecer como é que pode uma coisa dessa ser bom ela aí tem que redescobrir ética e ela tem imensas dificuldades porque ela não ela não cavocou na tradução até outras raízes então tu repara na Hannah Arendt como ela procura assim como tu reparas em Apple e Rápomas tu conheces pessoalmente eles estiveram aí nos falaram tu conheces os livros eles estão até hoje navegando e se a gente aperta eles não tem resposta e se a gente apresenta a resposta Rápomas vai dizer reação de livros esse é o ele não traduzindo eu não posso seguir até esse ponto a gente vai junto até aqui mas aí você vai sozinho esse último pedacinho estou respondendo não Aristóteles eu acho que já tem um começo voltado para o homem mas não troco ele continua com um pensamento cósmico muito forte por vezes na estética na noção de tragédia que ele tem o homem no sentido moderno não existiu nem na antiguidade nem na idade média só vai existir no álcool quando a idade média entra em colapso aí vai surgir o eu e a natureza humana vai ficar tremendamente importante num sentido na minha opinião errado nós vamos querer fundamentar tudo na natureza humana e não é na natureza humana a ordem da natureza humana é na ordem cósmica o homem é o que é porque ele está na ordem cósmica e se a gente tiver que mudar o homem a gente muda o homem a gente muda o estado a gente muda a sociedade e eu tenho hoje um argumento muito forte contra os defensores da natureza humana que há 20 anos eu não teria não teria igual se alguém hoje aqui de repente não se eu continuo dizendo toda a ética está voltada à natureza humana eu vou dizer para ele fica de mal com a ecologia porque pela natureza pela ética fundada na natureza humana eu não posso poluir o Rio dos Sinos aqui porque lá embaixo mais esse rio abaixo tem uma outra população que quer água limpa então eu tenho obrigação ética não por causa do rio ou por causa dos peixes mas por causa da outra população que está lá embaixo só de que se eu estou no Amazonas e não tem população nenhuma eu posso fazer o que eu bem entendo posso matar devastar fazer o que eu bem quiser bom hoje praticamente ninguém mais diz isso mas por que porque nós temos uma ética que não está mais centrada apenas na natureza humana ou na relação inter-humana hoje eu me entenderia muito bem com o ecologista se o ecologista diz tu não podes poluir o rio dos Sinos por causa dos peixes eu vou dizer tudo bem eu não poderia poluir o rio nem sem peixe porque eu já teria uma obrigação ética com relação ao rio limpo ao passo que um apegado à natureza humana ele vai ter dificuldade de discutir com o ecologista e eu não tenho nenhuma dificuldade estou abraçado com o ecologista começo ao fim a ecologia veio tarde agora eu não vou mudar a minha ética para a ecologia em compensação vou deixar dar um troco meu querido Yuri Ravans tem dificuldades tem as maiores dificuldades ele já foi interpelado por ecologista com o dedo no nariz ele não tem uma boa resposta para o ecologista não tem a ética dele não ele vai então dançar em torno do problema mas não tem uma resposta tranchada e aliás esse é um dos pontos que o Tugendrata sempre sobe e desce ele nunca se abraça com o Apley mas um dos motivos é esse um motivo ele vê uma circularidade que está lá e o outro motivo é esse o Tugendrata tem uma sensibilidade tem que haver uma coisa aqui no meio ele não sabe direito o que é ele trabalha que nem Adam Smith com sentimentos morais e coisas semelhantes eu faço uma linha suave que vem do átomo até o homem o homem tem ético o cavalo tem ético o cachorro tem ética claro uma ética canina não vamos exigir do cachorro uma ética humana mas uma ética canina ele tem o capo tem uma ética canina é assim um rabo mas um rabo não iriam subscrever o que eu estou dizendo porque eu estou fazendo uma ontologia em que eles acham que eles não conseguem mais fazer e se eles dizem expressamente Rabo diz isso com todos os outros isso não pode mais ser feito e tu repara que não é só os alemães tu pega tu pega os americanos um rolos ele tem o mesmo problema ele tem aqueles primeiros dois princípios lá sem fundamento aquele é circular e na hora que a gente aceita bom aí aí é fácil que nem na roda do discurso bota na roda do discurso eu já estou pressupondo isso aí não tem mais problema o problema é de se eu agora no particular devo fazer x ou y isso não é trágico depois que ter a base o problema é fazer a base que nós estamos fazendo aqui e que eles querem fazer estão bem conscientes disso e querem fazer o problema obrigado sim eu tenho três questões bom vamos uma por uma ou vamos fazer as três que eu interligar não talvez bom não são três uma é a pergunta de esclarecimento duas são de esclarecimento e uma é uma para a sua manifestação então quem sabe põe as três assim você pode ligá-las você saberá ligá-las uma é o esclarecimento sobre o princípio que você menciona então na sua ética o princípio de da não contradição é visto como deontico tá mas como é que a gente responde e quando se tenta responder as questões éticas as pessoas dizem bom isso aqui não se deve se pode fazer mas não se deve fazer isso em certa medida valeria para a natureza isso de fato vai se ligar à segunda pergunta mas a pergunta quando a pessoa lhe interpela ele diz mas por que que eu não devo fazer então qual é a sua resposta para isso porque aí é que está o problema dizer que é um é um é um elemento deontico nas nossas relações tá bem mas como é que tu fundamenta bom por que que tu não deve fazer o segundo é como esse princípio ele é um princípio que está na natureza então está espalhado pela natureza como tu disseste todas as espécies tem inclusive os átomos aí fiquei confuso como é que nós podemos vincular isto com uma teoria da evolução tu pensarias então que a evolução está cheia de liberdade os processos evolutivos foram processos que em algum momento são de decisórios as entidades envolvidas decidiram então essa é a segunda na terceira era bom a sua noção de natureza humana que já tinha aparecido na última conferência ela me parece que poderia ser lida como fundada no homem eu concordaria com isso o que tu respondeste agora pro álvaro diz assim uma ética fundada no homem tem dificuldade de conversar com um ecologista por exemplo mas se nós pensássemos na natureza humana não como um homem mas veja fundada o tubo faz um pouco isso como diz os sentimentos quer dizer isso não é uma fundação no homem isso é fundação natural pareceria mais adequado por isso me estranhei na sua última aula seria mais natural pensar que com isso você concordaria porque já que você está pensando a partir da natureza não tem sentido pensar que há uma separação entre o homem e a natureza nisso mas é diferente disso eu concordo com o tipo de querer fundar no homem no eu moderno aí sim seria então aí essa é mais para a sua a terceira que ele acha que é contra mim nessa nós estamos totalmente de acordo eu apenas estou usando uma terminologia de propósito que está me tirando daquela tradição que é da tradição da modernidade de botar o eu ou o sujeito em primeira linha tanto encontras todo o século XX a teoria da subjetividade como se fosse uma ontologia geral Kant fez assim e tem claro a tentativa de Fichte de Schellen principalmente de Hegel de levar de volta para um âmbito maior eu estou assim escancaradamente pensando na natureza cósmica e vejo o homem como uma pulga lá dentro da natureza cósmica mas se tu fala da natureza humana e estás pensando o homem inserido no cosmos tudo bem as duas perguntas anteriores estão interligadas e se devem ao seguinte como por bem ou por mal o curso não se encerra hoje e o planejamento do curso tem que fatiar os problemas e as soluções eu não trouxe aquilo que está interessando ele que ele está perguntando eu consegui falar uma enormidade sobre ética e ele nunca diz o que que é porque que é como é que é ele está perguntando pelo assunto que é inevitável que eu vou tratar em seguinte que eu passei raspando quando falei de Kant ele quer saber qual é o princípio ético porque que uma coisa deve ser assim e não deve ser assim eu por enquanto apenas introduzi o operador modal agora por que o por que eu vou utilizar o mesmíssimo critério de Kant de Apple de Habermas e no fundo de Rawls mas eu vou ser pelo que eu apresentei até agora eu vou ser diferente deles que eu vou fazer sim uma inserção no universal mas o universal dependendo do autor do século XX que tu tens é um universal meio estrito é um universal de uma roda do discurso não violento aqui em língua portuguesa não ensinos e não é que a gente sabe um pouquinho mais não funciona universal pra mim é cósmico então o critério de eticidade pra mim curto e grosso vai ser a seguinte aula o imperativo categórico o critério da eticidade o critério de bem e mal é coerência universal e a palavra universal aqui não significa universal pros homens significa universal cósmico então eu tenho que fazer o que Kant o que Halmas diz o que a gente faz se a gente tem uma dúvida ética a gente bota numa roda de discurso e a cada um traz as razões pró e contra aí a gente faz a objeção pra eles mas qual é o tamanho da roda de discurso de repente eu trago o índio do xingu e boto na roda de discurso aí eles dizem ah então a gente abre a roda do discurso aí eles se flagram do que eles estão fazendo e dizem que a roda do discurso inclui tudo e a totalidade dos homens está presente naqueles vinte que estão de fato presentes isso é dito expressamente por Alphrey Rappas todos os homens estão sendo representados pelos vinte que estão na roda do discurso eu vou dizer tem que ser mais tem que ser o universo na prática a gente tem que fazer o que eles dizem bota na roda do discurso por isso é que eu acho muito correto que haja uma comissão de ética e eu não tenho muita dúvida se eu tiver um problema ético eu vou chamar colegas telefonar não precisa fazer uma roda real mas antes do telefone como é que tu te sentes em tal e tal situação para ter este essa repercussão para dentro sozinho não tem condições de fazer isso a gente tem que fazer isso na roda do discurso e essa roda tem que ser universal humana e universal cósmica então tem coisas que são relativamente óbvias e tem coisas que não tem nada de óbvias e aí a aplicação concreta do princípio ético o primeiro princípio para mim se chama coerência universal que deve ser pelo menos sempre as coisas são coerentes as coisas estão incoerentes e precisam entrar no ritmo da ordem cósmica os homens nem sempre são coerentes tem que ser coerente não é coerente consigo mesmo a gente se flagra errando mentindo ah mentira agora que está todo mundo aí alguns de vocês acham que eu já disse oi para a garota de Ipanema alguns de vocês acham que eu disse oi para o papo por acaso eu disse oi tanto para um como para o outro mero acaso se eu conto aqui todo mundo erra de mim achar que eu já fiquei gaga não fiquei gaga porque é o primeiro de abrir porque é o primeiro de abrir outra descoberta mas é assim aquelas coisas que não estão na percepção do usual do grupo eu não posso aqui dizer para vocês que eu disse oi para a garota de Ipanema tem que contar toda a história senão vão achar que eu estou cagar eu morava no Rio em 1973 porque eu era caçado pelo AI-5 proibido de lecionar eu trabalhava em empresas eu fui lá para ser presidente do Dynast porque havia 94 mil lançamentos fraudados e eu tinha que mudar todo o computador e ninguém conseguia fazer e eu morava na rua Barão da Torre e o expediente começava às 10 horas da manhã então eu ia para a praia tomava banho na praia lá em Ipanema na altura da Praça General Osório e quando eu e a Maria voltávamos da praia às nove e pouco antes de eu chegar no centro às 10 horas vinha a Heloísa Pinheiro pela mesma calçada e dizia oi e nós dínhamos oi para ela e agora? ficou complicado? eu nunca beijei ela garota de Panela uma pena ela tem quatro filhas maravilhosos ela também vai ter netas maravilhosos agora oi eu disse só contar a história para alguém que é verificado vai verificar onde é que eu andava em que lugar eu morava em 1973 vai descobrir que tudo isso é verdadeiro embora seja absolutamente implausível plausibilidade zero e se a gente diz assim tem que contar toda a história senão vamos dizer está cantando vantagem não, não estou cantando vantagem estou apenas tratando uma coisa totalmente implausível num contexto implausível e aí eu pedi para o Jasson teve alguém que disse que eu nunca disse nada para o Papa para o Joseph Ratzinger e eu pedi para o Jasson na seguinte vez que ele foi na biblioteca fazer xerox da página de um livro de 1962 a 63 editado escrito pelo Joseph Ratzinger em que eu sou citado um dos poucos autores citados em pé de página e ele vai me trazer o xerox e se não roubaram o livro está aqui na biblioteca se roubaram aqui tem em outro lugar inclusive uma tradução portuguesa e de repente eu sou citado pelo Joseph Ratzinger totalmente implausível e naquela época que ele estava escrevendo o livro nós já estávamos brigando quase que na base do cacete é totalmente implausível ele vai trazer o xerox e eu vou mostrar para vocês é que nem a garota de panema então eu não falo sobre essas coisas muito implausíveis a não ser que eu conte toda a história faça inserção no universal aí tu repara a importância da inserção no universal e a o critério de eticidade para mim é então universalização nesse ponto eu concordo 100% com Tugendhat universalizirum universalização ou para ser mais exato ser passivo de ser universalizado agora qual é a universalização? não é a só humana o inter-humano não é é cósmica isso eles não engolam este é o lugar que eles não engolam e eu digo para eles porque não então isso vai ter repercussões na ética da ecologia e na fundamentação do direito porque para um advogado no momento em que os problemas ecológicos começam a surgir a gente vai perguntar se um animal é portador de direitos e o único portador de direitos que os juristas têm é o homem como é o termo que vocês usam portador de dignidade humana tem um termo que os advogados gostam muito que é só vale do homem e não dá para universalizar então eles não conseguem universalizar os problemas ecológicos sujeito de direito é o termo jurídico está me faltando então sujeito de direito no direito brasileiro é só o homem só que de repente um cachorro tem direito e se hoje alguém pega um cachorro aqui no meio da sala e começa a dar pontapés do cachorro é capaz de vir um juiz e condenar e aí o advogado de defesa vai dizer o cachorro não tem direito isso eu presenciei eu vivenciei isso assim como um choque humano quando eu muito tempo atrás com essas coisas do AI-5 eu fui terminar em grandes empresas e nas grandes empresas eu defendi interesses brasileiros contra Borregal e contra outros e no fim eu não consegui emprego lá nenhum aí o Silvio Gomes me deu um emprego lá em Recife bem escondido fora do eixo Rio São Paulo e eu tive um choque quando eu entrei num armazém numa rua daquelas antigas da cidade de Olinda e o dono do armazém com aqueles sacos de aninhagem abertos em cima um de feijão o outro de arroz o pessoal ia lá com uma canequinha e tirava assim o arroz ia pesar na balança como era há 100 anos atrás e tem até um cachorro passando aí e o dono do armazém sai de trás do balcão e começa a dizer sai daí e ameaça dar um pontapé para o cachorro e aí um dos das pessoas que estavam ali no na armazém disse para o dono do armazém disse o nome este é um cachorro de direito eu nunca tinha ouvido a expressão e aí eu perguntei como o senhor desculpe eu sou do sul eu não entendi o que o senhor disse cachorro de direito ele se virou assim para mim não viu que ele está com coleira aí eu perguntei se ele estivesse sem coleira se ele estivesse sem coleira era um cachorro que não é de direito aí eu podia dar um pontapé é um cachorro de rua só que aquele cachorro que estava aqui estava com coleira e portanto é um cachorro de direito isto aí é a concepção antropocêntrica do direito e da ética e os advogados tem muito isso o sujeito de direito é só humano por isso eles estão com enorme dificuldades houve não muito tempo atrás uma tentativa de fazer uma lei ecológica no congresso nacional e de repente animais e plantas começaram a ter direitos fechou o tempo mas completamente todas as faculdades falando contra e a favor um falando a favor porque óbvio que ele não pode sair por aí dando pontapé em cachorro principalmente com coleira mas mesmo sem coleira não pode mas como é que o cachorro portador de direito é um sujeito de direito bom aí de repente os advogados todos ficavam emparedados não o sujeito de direito é só o homem e tu encontras isso o triste é isso tu encontras isso no código civil tu encontras isso em constituições de não sei quantos países tu encontras isso no direito romano então o sujeito de direito é o homem e portanto a natureza humana não a natureza cósmica e a natureza humana interligada sim mas a palavra é interligada essa é a diferença eu não estou fazendo a palicórdia estou levando totalmente a sério então eu não vou sujar o rebucino por causa dos peixes por causa dos rios e também porque tem alguns mais embaixo em Porto Alegre que querem tomar uma água mas o o homem para mim vem junto eu não faço o que tu estás fazendo ainda a natureza e a natureza humana mesmo que eu bote ligações ela está inserida mas tem que ver se a inserção é por igual e eu ainda diria mais o todo é mais importante que o humano nesse contexto ou seja esta é uma ética boa que tem a coerência universal como princípio ela valeria se houvesse marcianos os marcianos teriam que obedecer essa ética inter-humana sem querer abrir nova brecha a coleira do cachorro mostra que ele é propriedade de um ser humano na biografia do Duque de Caxias que eu li agora recentemente um juiz prendeu um escravo dele e mandou açoitar sem avisar para ele e ele se ofendeu porque a praxe era avisar o proprietário antes de bater no escravo depois podia bater então é por ser propriedade o cachorro sem coleira durante mil anos ou 1500 anos dava para dizer que também é filho de Deus no momento que tu não apela nem para o proprietário nem para Deus eu estou curioso para saber mais adiante numa próxima aula como é que tu vai escapar da falácia naturalística quer dizer pelo fato de estar no universo fazer parte do universo então deve mas não precisa responder hoje ainda muito bom não é para outra aula isso aí já é desde a primeira aula falácia naturalista é um termo que até agora nunca usei se falácia naturalista é isso eu considero ela naturalista mas não é falácia eu penso ter demonstrado claramente um ponto de vista ético naturalista naturalista sem dúvida nenhuma natureza cósmica é a única diferença que eu tenho mas é naturalista e por que eu não faço falácia porque a falácia naturalista consiste em a parte termos bem modernos bem exatos a partir de proposições descritivas sem nenhuma outra premissa e justificação tirar uma proposição normativa essa é a falácia naturalista eu não estou fazendo isso eu estou na proposição a cabra é branca eu agora passo para o princípio de identidade para o princípio de não-contradução a cabra é branca e não é branca vou formular o princípio de não-contradução e ao corrigir o princípio de não-contradução eu vou chegar à conclusão que o operador modal correta está mais fraco e eu tenho um dever ser eu tenho uma rigorosa argumentação fundamentação do dever ser e contrário o senso não é positivo e contrário o senso mas estou fazendo uma rigorosa demonstração portanto eu não estou incorrendo numa falácia naturalista eu estou fazendo uma teoria naturalista mas não uma falácia é muito importante essa pergunta de repente alguém é uma falácia não é falácia eu argumentei se alguém diz que a falácia diga qual é o lugar em que eu fiz um argumento maior que as premissas tem que me dizer eu não estou fazendo o que a falácia faz a falácia pega proposições descritivas e pula para uma proposição normativa e diz que não tem nenhuma premissa oculta eu não eu faço trânsito pela análise do operador modal do princípio de não contradição que tinha uma questão até até um pouco envergonhado de fazê-la não, não, não não há motivo se impõe assim é se a ética é cósmica e não antropocêntrica é a roda do discurso é necessária como os não humanos interagem nessa roda do discurso por exemplo São Francisco vai ser transposto não vai ser transposto é sempre olhamos desde a nossa ótica mas e a ótica do rio uma outra questão que tem sido muito discutida na atualidade vegetarianismo bom se nós vamos adotar essa ética cósmica tem que olhar também tem que escutar qual é a visão do não humano como é que eles se integram como é que eles se integram eles se integram porque nós estamos desde sempre integrados já estás partindo do ponto de vista moderno em que o homem é algo separado em si e de per si exatamente isso eu não tenho o homem não é um ser separado em si e de per si o homem é atraizado na natureza entanto desde o começo já está enraizado com o rio com o cachorro com a cabra e claro que eles não têm a mesma linguagem que a nossa e a cabra vai entrar na roda do discurso com dificuldade e nós temos que então entender a cabra cachorro até que dá para entender o número de palavras como o cachorro diz vamos pegar um exemplo que eu conheço que a ciência conhece melhor e que eu trouxe num artigo que foi publicado agora saiu a língua das abelhas a língua das abelhas foi decodificada durante a segunda guerra mundial ou pouco antes da segunda durante a segunda guerra mundial pelo professor Carl von Frisch da universidade de munique e eu fui aluno eu tinha que fazer uma disciplina empírica ao lado das filosóficas de acordo com o estatuto da universidade eu fiz biologia e fui aluno dele e ele levava para o mato e ele lia decorificou a língua das abelhas a abelha encontra um pote de mel que a gente escondia numa clareira do mato sem flor sem nada botava um potinho de mel de água com açúcar e as abelhas saiam então da colmeia e quando elas saiam elas começavam a cruzar de ponto a ponto e todas desordenadas aí uma encontrava o mel aqui encontrava o mel vinha em linha reta de volta para a colmeia e dançava e essa dança dizia para as outras abelhas que estavam ao redor onde está o mel e elas tinham então no mínimo três palavras se a dança era olhada na colmeia e a abelha dançava num ângulo vamos dizer de 25 graus a partir da força da gravidade a direita da força da gravidade ela dançava assim a abelha saia da colmeia olhava o sol botava 25 graus ia nesta direção e dependendo de qual trajeto e quantas rabanadas ela fazia ela sabia a distância que estava o pote de mel e as seguintes abelhas que vinham e decodificavam a mensagem dançada todas iam e voltavam em linha reta para o pote de mel e não andavam mais cobrindo o território o Carlson Frisch botava botava um pano na cabeça nós escondíamos um pires com mel e as abelhas descobriam e ele ficava olhava as abelhas e dizia olhava o sol e dizia as abelhas estão a 14 graus a direita do sol a mais ou menos 200 metros e a gente ia lá e ele tinha decodificado a língua das abelhas bom para nós homens decodificar nos entendermos com abelhas cachorros cavalos é difícil o Carlson Frisch conseguia entender a abelha mas a abelha não conseguia entender ele ao passo que com um cavalo se um gaúfo aqui ainda daqueles que ainda anda cavalo o cavalo o cavalo teu que tu andas que está acostumado contigo o cavalo sabe o que que tu queres não precisa fazer praticamente nada é uma leve mudança no peso na pressão das pernas aqui aquela unidade se um tauro funciona e só quem anda a cavalo ou andou a cavalo é que sabe como é que funciona inclusive tu andando num cavalo que não conhece a tua linguagem ele precisa primeiro conhecer a tua linguagem e no tempo em que eu era garoto que eu quebrei esse braço que até hoje está torto naquela época a gente subia no cavalo e se não era o cavalo da gente ele saia corcoviando porque não é o meu cavaleiro que está subindo aqui o meu cavaleiro eu não entendo e vice-versa então isso se dá com o cachorro com o gato agora é uma enorme dificuldade e nós homens contemporâneos nós temos uma enorme dificuldade primeiro porque a natureza ficou muito distante de nós nós ficamos tudo ao redor de nós é produto da industrialização a natureza ficou distante então nós não temos a linguagem da natureza e dois porque a tradição da modernidade separou o homem cogito era o sumo e tem a res cogito e a res extensa e uma irredutível a outra não misturem e como é que elas estão juntas não me perguntem esse é o homem moderno então tu tem os dois motivos sérios para ter dificuldade de conversar mas só dificuldade tu deves conversar com o cavalo com o cachorro com a planta inclusive tem tem pessoas que falam com as flores e de repente aquelas flores nascem melhor são mais bonitas e ninguém sabe por que e se um de nós normal o filtro normal for olhar a pessoa está falando com uma uma flor faz de novo faz de novo vai pro São Pedro lelé da cuca lelé da cuca é o que está falando está certa a pessoa que fala eu não vou falar com uma planta estranha bom aí eu primeiro tenho que dizer bom dia me apresentar mas com a minha planta claro e vice-versa e eu não vou para São Pedro tem equipos são Pedro que não entenderam isso estou te respondendo é difícil mas tem que fazer então o russo francisco tem que dizer nós vamos perguntar para ele ele tem que dizer a resposta do átrio do rabo mas é diferente da minha vamos ser honestos eles se confrontam com o mesmo problema eles tem muito mais dificuldade do que eu e eles então vão dizer o seguinte algum dos membros da roda do discurso tem que assumir a voz do rio São Francisco da cabra da flor então de repente tem alguém na roda do discurso que além de falar por si e além de falar pelos ausentes chineses japoneses ausentes ele está falando também em nome de uma planta de um rio essa é a resposta que Apple e Rabas vão dizer mas o rio tem que estar representado na roda do discurso o que para mim fica muito artificial eu acho a roda do discurso na prática muito boa se a gente tem um problema ético qualquer e ele não está seguro começa a conversar e além disso tem um outro motivo que eu também nunca mencionei mas está na hora de mencionar tem muitas coisas muitas em que no começo não existe um dever ser decidindo para uma direção e não para a outra exemplo quando chegou o primeiro automóvel em Porto Alegre e as primeiras estradas a primeira estrada assaltada foi o Porto Alegre e o São Neopold não era assaltado era cimento era só para um carro isso eu ainda eu ia viver se vinha um carro na estrada e aparecesse um outro na outra direção um tinha que ir para o acostamento e aí o outro passava a gente se abanava porque todo mundo se conhecia quando surge o segundo carro tem que haver uma regra se a gente vai andar pela direita ou andar pela esquerda conserva a sua direita ou quem sabe conserva a sua esquerda é absolutamente indiferente só que na hora que dois, três começam a dizer que é pela direita e a aldeia decide é pela direita e o Estado decide é pela direita é ilegal é imoral e aliás é muito perigoso não seguir a regra por quê? porque todo mundo anda pela direita depois que a gente lá atrás combinou então depois de combinado e depois que isso está engrenado era indiferente no começo agora não é mais mas se de repente ele manda parar tudo e tem que decidir no Congresso Nacional conserva a sua direita ou conserva a sua esquerda eu iria dizer no Congresso olha vamos deixar como está porque é tão caro mudar todas essas placas do Brasil lá fora que vamos deixar como está que fica igual não há motivo de usar o sistema em inglês você já imaginou um inglês que vai fazer férias cruza o canal da Mancha de repente está na França na Alemanha e está acostumado a andar pelo lado errado que nós chamamos de errado e ele está achando que todos os outros estão errados só ele que está certo bom hoje ele tromba com o primeiro caminhão que vem em conta e está morto agora que eu repare é absolutamente indiferente é indiferente a língua que nós falamos é óbvio que estando na Unicínio no Rio Grande do Sul em Porto Alegre seja falando em português é óbvio mas podia ser diferente então de repente podia vem aqui uma ordem de serviço não há que essa aula aqui deva ser dada em outra língua se eu soubesse outra língua e eu conseguia fazer eu contei para vocês que as primeiras aulas que eu dei aqui em São Leopoldo quando havia lá no seminário antigo começou a filosofia as aulas tinham que ser em latim latim assim bem quebrar barcar cheio de erros mas era em latim a gente lia o livro assim depois fazia algum comentário arriscava algum comentário mas a língua era latim e no tempo de Kant era em latim Kant deu aula em latim e quando ele vai escrever as críticas ele escreve em alemão como que desafiando a tradição ele não era óbvio tanto que Fichte que vem logo depois de Kant no fim do século 18 Fichte vai fazer ponto de honra a gente tem que filosofar em alemão alemão significa tem que filosofar na língua natural doméstica ou seja nós dizíamos nós temos que filosofar em português não é óbvio só que dados as circunstâncias etc aquilo que era indiferente ficou menos indiferente mas se alguém de repente se reúne aqui num grupo e estão fazendo só três aí conversando e estão conversando em inglês ou em alemão nada contra não é antiético não é ilegal não é imoral agora se de repente ele fala uma língua que ninguém entende e exige que todo mundo entenda bom aí fica imoral eu agora invento de falar um japonês não tem eu não sei e não tem ninguém na sala que entenda mas isso eu conseguisse bom e eu fizesse a exigência que todo mundo entenda bom isso aí é imoral mas se de repente nós aqui estamos de acordo em falar uma outra língua falamos outra língua porque não parlamos italiano uma belíssima língua de Dante porque nós ele alfre sono germane tedeschi e parlamos tedesco agora parlamos tedesco isso é convenção nós falamos aqui mais atrás de coisas que são por natureza e coisas que são por convenção como o espectro das possibilidades é muito amplo nós inevitavelmente somos levados e dois devemos fazer convenções para a gente não se desentender então a gente deve combinar se não existe uma lei combinar olha vamos todos fazer assim e depois de combinado a gente tem que cumprir aquilo assim surgem as leis então antes da lei em muitos casos é indiferente mas uma indiferença que vai provocar uma balbúrdia todo mundo anda pela direita e pela esquerda em desordem e se chocando então tem que haver dentro do indiferente um regramento esse regramento pode ser assim ou assado e é indiferente bom aí a gente discute e quando é totalmente indiferente de repente surgisse estaca zero se a gente tivesse que decidir vamos dirigir pela direita ou pela esquerda e fosse estaca zero mesmo eu pelo conhecimento filosófico que eu hoje possuo eu digo joga a moedinha não interessa joga a moedinha e depois de jogar todo mundo cumpre aquilo que a moedinha diz todos os casos estão transmitindo então tem um amplo espectro de indiferenças um minuto muito obrigado pela atenção até semana que vem e aí e aí Obrigado.